Raoni, estava até olhando aqui para o mercado, justamente essa queda bastante aprofundada que a gente viu nos últimos dias, até chegou abaixo dos 100 mil pontos o Ibovespa aqui, muito baseado na saída do dinheiro estrangeiro. A gente vê muito investidor estrangeiro pegando seus recursos, indo para outros lugares, não recomprando ações aqui no Brasil, não ajudando nessa alta do Ibovespa, não participando mais do mercado aqui, a gente estava com uma saída bastante forte agora em março, na última sexta-feira eu acabei de dar uma olhada aqui no fluxo, entrou 40 milhões de reais, quase nada, perto de tudo que o estrangeiro sempre colocou aqui no Brasil, mas por outro lado, pelo menos não saiu como nos últimos dias. Essa falta de apetite do estrangeiro pelo Brasil e quem sabe até por emergentes como um todo, justamente por conta de todo esse cenário que a gente está vendo lá fora, isso você consegue ver que pode ser uma coisa um pouco mais duradoura diante de todo esse cenário econômico que a gente está vendo? Ou de repente se a gente tiver um pouquinho mais de tranquilidade para as empresas, o arcabouço, o juro caindo, o cenário externo dando uma melhorada, a gente consegue ter um investimento estrangeiro maior nos próximos meses? Ou talvez isso ainda vai durar um pouquinho mais? No mercado de renda variável, é muito importante nós olharmos para fotos e também para o filme. Então, começo respondendo a tua pergunta olhando para o filme. Em janeiro, nós tivemos entrada de 12 bilhões de recursos do cliente estrangeiro no Brasil. Em fevereiro, houve saída de 1,7 bi. Então, entraram 12, saiu 1,7. E até ontem, segundo o boletim da B3, notamos saída em março de 3,6 bilhões. Então, o saldo no ano, ele ainda está positivo. O que está prejudicando e os desdobramentos das próximas semanas, eles trazem fotos relevantes? Primeiro ponto, são as questões de governança corporativa, que elas são bem ruins, que estão acontecendo. Exemplos, casos de americanas, que já exploramos aqui algumas vezes. O simples ato de falar sobre reestatização da Petrobras é uma sinalização ruim de governança. A alteração na lei das estatais. Então, são fatores que pesam muito negativamente no quesito governança. Além da expectativa com o próprio arcabouço fiscal. Então, acho que o gringo também não está com muitas boas opções, não. Não é que existem bons outros países com o mercado prosperando para que sejam feitas mudanças significativas de recursos. Então, acho que as próximas semanas, elas vão trazer algumas fotos relevantes ali para os desdobramentos dos próximos meses no mercado acionário brasileiro. Talvez seja só uma foto ruim, uma pose ruim ali no meio desse filme. É, mas também o Raoni aí me levantou uma outra dúvida. No ano passado, a entrada de estrangeiro no comecinho do ano também foi bem mais forte, né? Em janeiro mesmo, a gente comentava que em relação a janeiro de 22, o estrangeiro estava com menos apetite, né? Está certo, em 2023 a gente está com essa situação aí de mais entradas do que saída. Mas mesmo assim, ainda o fluxo ainda é um pouco menor, né? Talvez, né? Se a gente tiver mais entrada aí, possa melhorar um pouquinho a situação. Não, sem dúvida, né? E o que vale lembrar também do ano passado é o seguinte, foi um ano de eleição sem ofertas públicas. De ações com novas empresas chegando à Bolsa de Valores para o investidor estrangeiro conhecer o mercado, conhecer outras possibilidades. Acho que a Copa do Mundo nem vale a pena colocar na conta, porque a Copa do Mundo afeta todos os países ali que gostam de futebol. Mas foi um ano sem ofertas, o que é mais do que esperado, afinal, com o novo governo, o que poderia acontecer no mercado? Então, sem ofertas, com um ano eleitoral. Mas o mês de janeiro ele trouxe uma sinalização razoável, né? E como eu falei, assim, é a forma que eu gosto de olhar para os meus investimentos, é a forma que eu gosto de olhar para o mercado financeiro nesses 16 anos aí que eu participo da Bolsa de Valores. Cuidado com fotos. As fotos, elas podem trazer visões equivocadas do que pode acontecer dali em diante. É por isso que os investidores que ficam especulando muito em notícias, saiu aqui, saiu agora, eles acabam se perdendo. Sabe o negócio daquela... Quando eu era pequeno, não sei se vocês faziam isso, né? A gente pegava o cantinho do caderno, desenhava os homenzinhos assim, depois girava as folhas e via aquele homenzinho se mexendo. No mercado financeiro é isso. Sim. Olhar simplesmente para uma folha não pode dizer muita coisa. O importante é a construção desse filme. O que eu acho que é um livro 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 que Legenda por Sônia Ruberti